Música Música NITENDO PRESENTS DO LANDO ZELDA WEF OF THE WILD OPEN YOUR EYES OPEN YOUR EYES OPEN YOUR EYES OPEN YOUR EYES WAKE UP LINK DO LANDO ZELDA O que é isso? Fala galera, mais um vídeo para o nosso canal, SFG, ah, SFG, ah, SFG, ah, SFG, ah, SFG, ah, cool, BR, esses vídeos mais um vídeo para vocês, mais um vídeo para o nosso canal, que é o do lançamento do Zé da Breath of the Wild. Vamos lá começar, aqui, ah tá, cadê minha espada mestre? Cadê minha espada mestre galera? Uh, cadê? Tudo bem no lugar nenhum. Ah, tá bom. Uh, free iPad. Uh, free iPad. Chica-se, eu mostrei o Zé da Breath com um, um brilho, com uma coisa brilhante no meio. Você nunca viu este dispositivo antes, mas, você sinta algo familiar sobre ele. Ah. 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 O que é isso? O que é que é que é que é que é confirmado? Nossa luz, que deve brilhar em Hyrule novamente. Agora, vá. Bahia amém? Bridge of Zelda, Wealth of the Wild! Gravete Gravete Cucumel Hiliat Cucumel Olha que eu tenho no meu pau agora, no pau Hehe Eu gosto de me dar mais um acreditável Que eu vou gerar o meu pau agora Que essa seja a minha maçã cozinhada Você não pode pegar tudo que você quer Oh Pdômen, eu não resisti em pegar Eu não resisti em brincar com você Que boa, se ajude Uma maçã e uma... sei lá como se fala É muito estranho ver outra alma nessas partes Quem é você? Eu? Vou topar a minha história Eu sou um velho tolo que viveu aqui Sozinho, por algum tempo agora O que traz um homem tão elegante como você é Você é um lugar até aqui Onde estamos? Respondendo uma pergunta com uma pergunta Isso é... não sei o que dizer Eu... eu não posso imaginar... eu não... ah... Sabe galera, eu vou pegar a tradução do coiso no cartão SD com o cara aqui depois Dois Dois Tchau, tchau. Tchau. Link, head for the point marked on the map in your Sheikah Slate. Okay. Cego Sheikah Slate. Tchau. 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 Há! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.